Olá lindas! Sejam bem vindas! Este é o óleo de hortelã que eu fiz, já passaram 15 dias, deixei descansar para fazer efeito o óleo, vocês estão a ver. E agora eu vou coar, com este coador fino, podem coar com uma roupa também para não poder ficar as folhas de hortelã. Agora vou deixar cair aqui o óleo, para a hortelã cair todinha. Para fazer esse óleo de hortelã, eu pisei primeiro a hortelã no recipiente, pisei ela e depois meti no pote, neste pote, neste pote que está aqui de vidro. Se for de vidro é melhor, tem que ser de vidro. Assim. Não se preocupem que não tem data de expiração, podem usar quantas vezes vocês quiserem. Este óleo é para o projeto do Rampuzel. Esperei mesmo se irá fechar o cabelo. Daqui a dias eu vou voltar com mais um novo vídeo, mostrar o meu cabelo, em que medida se encontra. Agora e depois vocês vão ver como é que eu vou usar este óleo. Então é assim na forma que o óleo fica. E neste recipiente limpo, desculpem a voz. Neste recipiente limpo de vidro, vocês podem comprar azeitona ou se tiverem um outro em casa. Assim está limpo. Vou meter o óleo de hortelã. O óleo de hortelã. Olha. . . . . Negra de carapinha dura, não estrago teu cabelo, me juro Negra de carapinha dura, não estrago teu cabelo, me juro